E a pergunta de hoje é Você gosta de roletar, de recortar? O que você gosta mais de fazer na hora? Eu particularmente sou um pintor mais de massa corrida, de tinta Vocês não me veem fazendo revestimento, até porque o meu público, o meu cliente é mais interior Mais apartamento, é casa interna, muito mais apartamento Então, por isso que vocês não me veem aí fazendo texturas, pinturas de porta, enfim Porque o meu nicho é repintura e pintura de obra interna A maioria das vezes é isso, tá? Mas já fiz no passado muita grafiar, cristaline, enfim, projetada Em 2014, 2015 fizemos uma média de uma tonelada, uma tonelada e meia numa casa em Santos Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre o que eu fiz no passado e o que eu estou fazendo hoje, tá ok? A pergunta é, você gosta mais de roletar tinta? Recortar? Fazer textura? Massa corrida? Eu estou roletando uma parede aqui, tá vendo? Pessoal, processo, continuação E estou aqui, ó Estou com esse rolo E o rolo padrão, né? De vinte e três e um de trinta Olha a diferença Tá? É E aí, pessoal Qual que é a A desse vídeo? É ouvir vocês Para mim ter uma média de como o pintor hoje O que ele gosta de realmente fazer Recortar? Roletar? Fala para mim aí Eu estou roletando essa parede aqui, ó Daqui a pouco eu puxo papel Já recorto também E vou fazer Então O arquiteto pediu essa parede aqui Um pão escuro, tá? E eu estou fazendo a transformação O teto foi feito ontem Mas eu não filmei Tá? E E aí eu deixo essa pergunta para vocês Eu estou trabalhando com uma tinta fosca Tá? Essa tinta aqui Ela é fosca Vou dar uma de mão Cata algum retoque Lembra o drywall que eu fiz aí, pessoal? Apenas com Uma de mão na emenda e tal Pois é Aí eu venho e dou uma quebrada Entre as de mãos E entro com uma segunda Até três de mão Essa tinta aqui Ela está meio saturada Tá vendo aqui, ó Onde a lixadeira pegou Tirou um pouco da massa Ela pegou no fundo da tinta Tá vendo, ó Onde ela pegou a massa Ela cobriu melhor Tá vendo? Ó Onde ela pegou Aqui foi uma diluição que eu fiz Tem um carocinho aqui Foi uma diluição que eu fiz aqui Ela deu essa diferença Mas tá vendo essas manchas aqui, ó Isso aqui tudo é fundo Pode ser fundo Do fundo preparador Se você aplicou na tua massa Uma de mão de tinta acrílica Essa aqui é a tinta, tá vendo? Onde a lixadeira Ela tirou mais Pegou um pouco do fundo da parede Ela criou um fundo Quer dizer, a massa corrida Ela ancora melhor Ela dá até uma cobertura melhor Quando ela pega uma parede Embaçada já Quando ela pega aquilo ali, ó Um pouco do fundo da parede Ela deixa essas manchas, tá? Então se você não sabe aí Tá começando a pintura Não Não se assuste Isso é normal, tá? E aí você vem nas demãos Ela vai fechando E isso também é relativo Depende da tinta Que tu tá trabalhando, tá? Responde pra mim aí Daqui a pouco eu volto Tá vendo as manchas Que estavam aí, ó? Você pode vir queimando Antes de entrar com a segunda de mão, tá? Ó Você pode vir queimando Estica bem, tá? Ó Quer dizer Quase não vai ter manchas É que aqui tá secando Eu não vou passar Aí você vem queimando Vem queimando Aí quando você vier com a segunda de mão Ela já vem fechando mais, entendeu? Aí deu a terceira, cara Já era Não fica mais nada 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 E aí pessoal Voltando aqui, ó Cara Tá aí, ó Fechei com o 3D mão, tá? Tá secando o recorte ali Pera aí É um preto Puxado pro azul Tá? Tá secando aqui Algumas partes Ó E aí, pessoal Beleza? Voltando aqui, ó Roletei esse lado aqui Enrolei também aqui Enrolei também aqui 3D mão, tá vendo? Embora vai rodapé lá Vou virar aqui, ó A pé aí, ó Fiz questão de pelo menos Descer atingir até embaixo Que vai ficar mais apresentado, né? Tem arquiteto que vem aqui Durante a semana Tem um monte de gente Vindo aqui durante a semana, né? Não custa nada Esse chão aqui, como eu falei Vai ver um outro piso por cima dele Tá tudo solto Minhas coisas estão aqui Minhas tralhas de trabalho Tá vendo? Aqui ainda vou continuar Esse preto aqui Não tá pronto ali Vou continuar Ele vai vir aqui, ó Tem muito conteúdo Aqui vão ser Tintas de cor também Aqui vai um amarelo Andei olhando o projeto hoje Agora eu tô começando a entrar Em detalhes de cores, tá? Vai um amarelo aqui Tá? O que mais? É Esse teto aqui Vou ter que dividir ele, ó Vou dividir ele Essa parte aqui É preto Tá? Ele vai entrar aqui Esse preto Vou ter que dividir E esse teto é preto Então esse teto aqui, ó Vou ter que seguir isso aqui, ó Ó Deixa eu jogar pra longe aqui, ó Opa, peraí Isso, eu vou seguir aqui, ó Fazer esse L aqui Encaixar aqui Vira aqui, ó Epa Tá vendo? Fechou E aqui vai ser preto também Então Rapaziada Devagarzinho Eu tô mostrando pra vocês E pintar com esse rolo aqui É muito mais fácil Muito, muito, muito O dia que vocês pegarem um rolo desse Pra trabalhar Nunca mais você vai querer trabalhar Com rolo tradicional O rolo tradicional Que nós já usamos aqui De 23 Vai servir pra fazer Serviços menores, tá? Mas eu quero trazer um vídeo Pra vocês Falando só sobre isso aqui Tá? Eu vou trazer um vídeo Pra vocês Falando Porque tem muita gente Perguntando Mas eu vou matar aqui Rapidinho, tá? Rolo É o Hamilton Rolo aqui é a lã, tá? Hamilton É o melhor rolo do Reino Unido Tá? Segundo alguns pintores Que moram lá E esse rolo aqui Ele é de fora Da gringa O garfo Que é o extensor aqui Ele é úster Úster não É pudd americano E o prolongador aqui Ele é úster Então são dois produtos americanos E um produto aqui Uma lã Gringa Mas nosso Brasil Tá bom de lã Nós não somos Fracos de lã Tá? Temos muitos bons rolos O nosso problema hoje É um garfo da hora Igual a esse aqui Extensor que resista Temos extensor teloscópico Que temos Mas igual a esse aqui Brutão Precisamos Mas enfim Tudo é processo de De evolução Demanda Enfim Cara Isso aí é um assunto Pro fabricante nacional Resolver E uma hora Eu vou falar sobre Isso aqui, tá? Devagar Com calma Não num vídeo desse aqui Que eu estou fazendo Que é um vídeo Pra falar um pouco Da minha pintura de parede Mas como o pessoal Está me perguntando Eu falei aqui As marcas E é isso aí Tá bom? Rapaziada Se você quiser encontrar Procura no AliExpress Joga lá Roller Fram E poliestensor Cara Vocês vão encontrar Da PUD E da Ooster Tá ok? PUD Ooster Fram Poliestensor E roller Acabou Qualquer coisa Qualquer coisa Eu uso o Google Tradutor Escreve em português Traduz Por inglês E joga lá Que você vai encontrar Agora Como chegar Isso aqui no Brasil Hum Fica um pouco difícil Beleza? Valeu rapaziada Fica com Deus Um abraço Bom final de semana A todos Vamos que vamos Bom final de semana